Música Estamos aqui com a Denise Romain, como vocês estão vendo. Gravurista. Me conta, Denise, que prazer estar aqui com você. É um prazer é mesmo. Então, a gente está fazendo essa exposição, eu e a Teca. Então, o buril, que é um instrumento que eu trabalho desde 1990. Eu faço gravura desde 80 e... desde 70, na década de 70, 78, mas só em 1990, que eu conheci o buril, e justamente através da Teca. Ela me contou isso, que bacana. Ela está desenvolvendo essa técnica desde então. Sim, e sou apaixonada. Hoje também eu dou aula de buril, estou aqui fazendo uma pequena demonstração, porque o que me encanta nessas técnicas de gravura. Principalmente a gravura em metal, porque é uma coisa tão antiga, que veio da aniversaria, da Idade Média, e é uma coisa tão antiga e tão nova também, porque as pessoas, a maioria das pessoas não conhecem. Não conhece verdadeiramente essa técnica. Então, até na minha poste lá na Belas Artes, o meu assunto era esse, buril. Buril no século XXI, né? Porque, assim, eu acho que, apesar de ser uma coisa tão... apesar de toda a tecnologia, né? Que hoje existe, né? Porque hoje existe toda essa tecnologia. Mas ainda isso é bem artesanal. É, porque você, para fazer... hoje em dia, né? Para fazer um livro, tá, não é também tão simples, mas... A facilidade da tecnologia. Mas para chegar toda essa tecnologia, chegar onde chegou, passou por aqui, né? Então, eu brinco assim que a gente deve manter essas técnicas vivas, né? Sim. Porque... Para as novas gerações, né, Denise? Para que quando vem o apagão, a gente possa começar tudo de novo, né? Fala um pouco dessa peça aí, como é que é? Essa aqui é... É uma prensa, agora eu vou... imprimir essa... A placa. Você vai estar imprimindo agora nessa prensa. Denise está aqui organizando a prensa, ajustando. o papel de molho, um papel de pura algodão, tirei o excesso da água. O papel, tá... Tem que molhar o papel, ela tirou o excesso. Este é um papel de pura algodão. Ela está fazendo para a gente aqui Para mostrar ao vivo e a cores Um papel especial Está mostrando toda a técnica Ajustando bem a máquina É uma prensa Uma prensa, essa máquina é uma prensa Olha que interessante Está rodando tudo Uma pequena prensa E que tem que pôr muita força Estou vendo, muita pressão Sem pressão, não tem pressão Olha que interessante Muita força Porque tem que ter muita pressão Agora você vai virar Vamos ver agora como é que ficou Olha que incrível Gente, isso é espetacular Então, por exemplo, as cédulas De moeda em cédula Antigamente era feita nessa técnica Até algumas são As nossas cédulas Até há pouco tempo E essa técnica Até hoje Usam muito Maravilha Parabéns, minha querida Que trabalho espetacular Parabéns, Denise Que prazer estar aqui com você hoje Na tua exposição Também Está conversando com você Ah, prazer é nosso Obrigada por ter Que bom Hoje nós votos juntos Só com tudo Obrigada por ter